Falta listas, beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de YouTube do Links. E bem galera, hoje é dia de análise de uma nova bot que ela está vazada no Data Max. Ela não foi anunciada ainda pela Konami oficialmente, então já quero adiantar que algumas cartas que a gente mencionar ou algumas cartas que a gente não mencionar podem não bater na hora que ela for anunciada oficialmente. Que é apenas quando ela é anunciada oficialmente que a gente tem certeza de 100% das cartas que vai vir. Já até houve casos lá no passado de cartas que foram alteradas do momento do anúncio para o momento quando chegou no jogo. Vou explicar para vocês direitinho aqui, mas antes disso eu quero contar com o seu like, com a sua inscrição aqui embaixo. Está vendo esse vídeo de análise de box aí, para saber se você vai gastar ou não suas gemas aí. Já que vem um dos decks mais hypados aí da geração 5 aí, que é o deck de Six Samurai. Eu mesmo, é um deck que eu gosto e falei, cara, quero esse deck de Six Samurai e vai ter. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Vamos fazer uns comentários aqui e mostrar todas as cartas que vai vir. Mas, mais uma vez, dá o like. Dá o like, se inscreve e se puder, balanga o sininho. Que esse vídeo está saindo num horário especial e se você tiver o segundo balangado, você não vai marcar bobeira. Vai sempre assistir esses vídeos especiais aí, mano. Mas, normalmente, é todo dia às 10 horas da manhã. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Fala, Duelista! Já estava mais do que na hora de realizarmos a nossa comemoração de 100 mil seguidores aqui no YouTube. E no próximo domingo, dia 31, vamos realizar a Sparrow Cup Especial de 100k. As inscrições são gratuitas e você concorre a inúmeros prêmios, incluindo dinheiro e decks do Speed Duel. Não perca essa chance. É hora de... Bem, galera, antes de começar, eu quero só voltar ao Datamine aqui. Mesmo esse vídeo saindo antes do Datamine, eu quero só mostrar aqui que na imagem que está no Datamine, a gente tem oficialmente apenas 4 cartas confirmadas. O Six Samurai aqui, esse pistoleiro aqui, que é um sincro do Yusei. E esse dragão dos Restorios aqui, que não é o dragão Overpower, não. É um dragão menor. E temos aqui também um outro monstro sincro do Yusei aqui, que está assinando a capa aqui, que é a do Warriors Unite. Tecnicamente, essas são as cartas 100% garantidas. Porém, nós temos aqui uma imagem disponibilizada pelo Zero Ruge, que é um Datamine japonês. Nessa imagem aqui, ele bota as cartas que podem ser da caixa, se a gente ver aqui começando nessa UR aqui, indo até essa UR aqui. E meio que colocou as cartas da caixa nessa ordem aqui. Ele consegue fazer essa mágica aqui, que eu não faço ideia de como é que ele faz. E também o Game A colocou também aqui a mesma imagem que eu acabei de mostrar pra vocês, aí na imagem da caixa. E também citou as mesmas cartas aqui que o Zero Ruge citou. No caso, eles pararam só em cartas SR e UR. Tem duas fontes aqui distintas, fora também uma terceira fonte, que é o próprio site do Severo aí. Nosso colega de trabalho aí, um dos grandes youtubers de UR, o Dual Lynx aí. Ele também disponibilizou aqui, e a dele vai até as cartas raras normais. Tem algumas coisas assim que eu estou achando estranho. A gente vai ter que esperar a caixa de fato vir pra gente ter 100% de certeza. Mas creio aqui que de algo entre 90%, na pior das hipóteses, 80% está aqui ou está certo, tá? Eu contei as cartas aqui, tá faltando cartas normais, tá faltando cartas raras aqui. As SR e as URs estão na quantidade correta, mas tá faltando cartas raras e normais que podem aparecer aí quando a caixa de fato for anunciada. Fora também que tem alguns arquétipos aqui que eu acho estranho eles estarem aqui. Mas eu vou usar o site do Severo, porque em português isso vai nos poupar trabalho pra poder ler e falar das cartas, né? Vamos fazer, seguir esse esquema aqui. Então muito obrigado aí, Severo, aí. Vocês acessem o site aí que é severancebrasil.com.br. Também os créditos do outro aqui é o Game A. E isso aqui é do Zero Orugi, quando é que ele posta lá no Discord do Ryu, que é um youtuber japonês, beleza? Vamos falar aqui das cartas aqui. Vou falar das cartas individualmente, depois eu parto pro Six Samurai, beleza? Pra gente poder ler as cartas de randão que tem aqui e ir falando. A primeira carta que nós temos aqui, que é de fora do Six Samurai, é a Fábrica de Restorios. Todos os monstros Restorios ganham 200 de ataque e 200 de defesa. Quando um ou mais monstros Restorios com a face para cima do campo foram destruídos por um efeito card e enviados para o cemitério, etc. durante a etapa de dano, você pode invocar por invocação especial um monstros Restorios do seu deck. Você só pode usar este efeito de Fábrica de Restorios uma vez por tudo. O que acontece é que essa carta aqui, os Restorios têm uns efeitos esquisitos. Quando eles entram no campo eles se destroem. Alguns eles entram até que destruir alguma carta, senão eles se destroem. É um deck muito estranho que eu não faço ideia de como é que joga com isso direito. Agora vem o campo, o campo faz o deck rodar. Você tá vendo que os monstros vão ser destruídos e ele vai colocar outro do campo, então você não vai perder carta. Você vai até buscar o monstro que você quer. O problema é que não tem nada pra buscar o campo. Ele dá um bandozinho de ataque irrelevante aqui. Não tem nada pra buscar o campo. Sem nada, eu vou buscar o campo. O deck perde consistência. A próxima carta aqui é o Xien, que a gente vai pular, já já eu falo dele. Temos o Dragão Gêmeos de Sukata, que ele é um regulador scrap, que é esse arquétipo Restorios que a gente tava citando ainda agora. Mais um ou mais monstros não reguladores. Uma vez por tudo, você pode selecionar uma carta que você controla e duas cartas que o seu oponente controla. Destrua a sua carta selecionada e retorne as cartas selecionadas do seu oponente para a mão do dono. Quando essa carta é destruída pelo efeito do seu oponente em vez do cemitério, faça o nível passivo inicial de um scrap não-síncro do seu cemitério. Em 3.000 de ataque e 2.200 de defesa. Como ele é nível 9, não é muito fácil fazer. Ele só vai gastar bastante recurso ou vai ter que dar uma boa volta ao mundo pra fazer. Mas ele tem um efeito legal e forte. Se houver uma forma de você conseguir colocar esse cara com facilidade, pode ser um caminho aí pra gente ter algum deck minimamente rodável de scrap aqui, de restolho. A próxima carta é a carta assinatura da caixa, que é o guerreiro da estrada, que é o sincron da estrada, que é o monstro regulador que eu vou mostrar já já. Mais dois ou mais monstros no regulador. Uma vez no turno, você pode invocar pra invocação especial com um monstro do tipo guerreiro ou máquina de nível 2, ou menos no seu deck. Ok, e o Seiya usava essa carta no anime, era maneiro e tudo mais, mas para por aí. Fora que ele é aqueles sincros estranhos que precisam de 3 monstros, ele é nível 8, né? Então a matemática pode não fechar muito bem o que você fazia ele. Então você vai ter que também dar um jeito aqui, muito louco, pra invocar esse cara. Fora que o efeito dele não vai resolver problema nenhum, só vai trazer um cara. E esse cara, gente, sendo de nível 2, dificilmente vai resolver alguma coisa. Então é complicado. Tá aqui, ó, sincron da estrada. Quando estiver usando esse card como matéria síncron para invocação civil de um monstro que não seja o guerreiro da estrada, reduz o nível desse card em 2. Se esse card atacar, no final da etapa de dano, até o final desse turno, aumenta o nível dele em 1. Então o nível dele aumenta, como você não tem uma main phase 2, você não vai conseguir usufruir desse efeito dele de ter aumentado o nível dele. O sincron da estrada aqui, ele é apenas uma carta que tá na caixa, porque ele é uma carta assinatura que o Seiya usou no anime. Próxima carta aqui é o Mabris, o Monarca, frio como gelo. É uma carta de Monarca, a galera gosta de Monarca. Por mais que eu acho que a mecânica dele já esteja lá atrás em relação ao Duel Links, porque os efeitos todos de Monarcas ativam quando eles são invocados por tributo. Tudo bem que eles têm os Vassalos, que quando tributados ativam mais algum efeito. Mas mesmo assim, você vai estar gastando duas cartas e nem sempre você vai ter a vantagem que você mais deseja. Fora aqui que você vai escolher até duas cartas de magia e armadilha do campo e destruir o Zalos. Se você ativar isso aqui, uma armadilha do dinossauro, ele provavelmente vai destruir teu bicho junto aqui. Ou, se você usar isso aqui nas cartas lá do Mecanismo Antigo, que são acho que os dois maiores lá que a gente tem que se preocupar nesse momento, ele vai invocar os bichos mais fortes que ele, porque esse Monarca tem apenas 2,4 centos de ataque. Eu não tô querendo dizer que a carta é ruim, ela talvez esteja vindo num momento muito tardio ao jogo. Legal, vamos citar aqui agora o Renascimento Embaralhado, que é uma carta que, cara, achei o efeito dela interessante. Se você não controlar nenhum monstro, escolha um monstro no seu cemitério. Invoca a aplicação especial, mas seus efeitos são negados. Além disso, banam-o durante a fase final. Você pode banir esse card do cemitério e depois escolher um card que você controla. Embaralhe um no deck e depois compre um card. Além disso, durante a fase final desse tudo, banam um card da sua mão. Você só pode usar esse efeito de Nascimento Embaralhado em escurtura. Então, em resumo aqui, essa carta, você pode invocar o monstro depois de envolver ele pra dentro do deck. Mesmo ele tendo um efeito banido, você pode querer ter esse cara dentro do deck. Pra aí sim, você invocar alguma coisa na hora que você emila esse cara e ativar alguma coisa. Uma carta bem interessante e versátil, que ela pode aparecer em vários decks, beleza? Próxima carta é uma carta interessante. Eu tenho uma ilustração parecida com uma carta que a gente tem já no Duel Links. Que é o Arauto do Abismo. Pague 1500 pontos de vida. Declare um tipo de monstro e um atributo. Seu oponente deve enviar um monstro com a face para cima com o tipo e atributo declarado do campo dele para o cemitério. Se é possível. Pelo resto desse turno, seu oponente não pode ativar os efeitos dos monstros com o nome do monstro enviado. Só pode ativar um Arauto do Abismo por tudo. Essa carta aqui, ela meio que entra assim naquela ordem de substituição. De você elevar o poder de certas cartas que a gente tem no Duel Links. Beleza? A gente aí fala tipo assim, tributam os condenados. Você descarta, destrói alguma coisa. Geralmente as cartas do Duel Links que se destrói alguma coisa fazem isso. A exceção desse Arauto aqui. Porque você vai pagar pontos de vida. Você não vai ter nenhuma limitação de não poder atacar ou declarar batalha e tudo mais. E além disso, ela não destrói o monstro. Ela envia o monstro para o cemitério. O que é muito diferente de destruir. Então o monstro que fosse imune à destruição ou qualquer outra coisa. Não resistem. E por exemplo, se você estiver enfrentando, sei lá, o monstro que ele tem resistência ao também não resiste. Porque quem vai escolher essa carta é o seu oponente. Por mais que você possa fazer um jogo aqui. E se o cara tiver um bicho só no campo. Você obviamente vai declarar o tipo e o atributo daquele bicho certinho ali para ele enviar aquele. E se for um deck assim como o Amazonas. Que todo mundo é de terra e guerreiro. Você infelizmente vai deixar a escolha na mão dele. Mas se for um deck tipo assim, co-arpe. Que os bichos têm vários atributos diferentes, tipos diferentes. Você vai conseguir dançar bastante. Outra curiosidade sobre o Arauto do Abismo aqui. É que você pode combar ele com ativação de skills. Tem skills que pedem mil pontos de vida, como Sweet Hero. Ou 1500 pontos de vida, como outras habilidades aí. Então ela pode acabar combando e ativando e fazendo esses decks estranhos rodarem, beleza? E a última SR da caixa é o Synchron Gatilho Rápido aqui. Ele é um monstro regulador de nível 5, tá? Do tipo vento. Você pode invocar esse card de invocação especial da sua mão ao enviar um monstro da sua mão para o cemitério. Para uma invocação síncrona, você pode investir esse card por qualquer um monstro regulador sincrono. Não pode ser usado como matéria síncrona, exceto para a invocação síncrona de um monstro que lixe o monstro sincrono como regulador. Então em resumo, essa carta serve para você substituir e fazer cartas como o Berserker, o Junk Berserker, né? E aquele outro também que veio numa caixa atrás lá, a caixa lá dos Caracuri, dos Coak. Eu esqueci o nome agora de cabeça. A vantagem de você usar esse cara aqui é que ele é de nível mais alto. Você pode poupar menos recursos. Você invoca esse cara aqui. Você pode fazer um bicho level 8 aqui. Se não me engano, o Berserker é level 7. E para facilitar a invocação do Berserker, nós já pulando umas cartas aqui e mostrando uma na frente para vocês, nós temos o Ouriço para Fuso. Se este card estiver no seu cemitério, você pode invocar esse card de invocação especial, mas ele é banido quando deixar o campo. Você deve controlar o monstro regulador para ativar e resolver esse efeito. Em resumo, você vai descartar o Ouriço aqui pelo efeito do sincrono, vai invocar ele, vai ativar o efeito do Ouriço, vai trazer ele de volta para o campo. Você vai fazer um síncrono level 7 e pronto. Você já tem um síncrono level 7 aí e você reciclou a carta que você descartou sem gastar muito recurso. E você ainda pode banir esse cara do cemitério se você fizer o Berserker. Se o Berserker for level 7, eu não estiver muito enganado. E diminuir o ataque do monstro oponente em 700 pontos, que pode dar bom, tá? Já que o Berserker tem um ataque bem legal já normalmente. Seguindo as cartas SR, aqui nós temos uma carta dos 6 samurais, que vamos pular e depois a gente fala dela. E nós temos aqui a besta de Restore. Se esse card com a face para cima em posição de defesa for escolhido como o alvo de um ataque, no final da fase de batalha, destrua esse card. Se esse card for escolhido por um efeito de card de Restore enviado para o cemitério, você pode escolher o monstro Restore no seu cemitério. Exceto a besta do Restore e adicionou o alvo a sua mão. Se ele for escolhido pelo efeito dele, você deve recuperar alguma carta. Isso é interessante aqui. E temos aqui agora o Guerreiro Algoz da Poeira Estelar. Quando esse card for invocado por invocação 5, você pode comprar um card. Mas não pode usar o efeito dele uma vez por tudo. E ele pode atacar todos os monstros invocados por invocação especial que o seu oponente controla uma vez cara. Talvez ele, nesse momento, se torne o melhor monstro sincro genérico de nível 6 que a gente possa ter acesso. Próximo aqui é o Cavaleiro Aparadores. Quando você sofrer dano de batalha de um monstro atacante do seu oponente, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. E depois você pode invocar por invocação especial da sua mão, o monstro com ataque menor ou igual ao dano que você sofreu. Uma carta estranha, se você tomar dano, você traz ele pro campo. Aí você pode trazer mais alguém também junto com ele. Ele pode evitar que você tome um OTK, mas você vai tomar esse dano antes. Esse dano antes pode te matar e você pode morrer com esse cara na mão, literalmente. Próxima carta aqui é uma carta da Konami em homenagem a mim. Na verdade, a minha versão waifu aqui, podemos dizer assim. Que é a invocadora do pardal vermelho, Red Sparrow. Quando esse card que você controla for destruído em batalha por um monstro atacante do oponente e enviado para o cemitério, você pode invocar por invocação especial com um monstro tipo guerreiro de 1500 ou menos de ataque do seu deck em posição de ataque. Essa carta aqui, ela pode entrar no famoso deck de Amazonas. Ela, você pode dar kamikaze com ela, trazer a princesa, trazer a espada Amazonas, que são as duas cartas meio que principais. É uma carta com um efeito bem interessante aqui, que eu acho que ela pode dar as caras aí, pode reforçar alguns decks que tomaram lista aí como Amazonas, como eu citei. Vale ressaltar que a pardal, ela não fala do nível. Ela só fala apenas do ataque. Então você pode trazer qualquer monstro guerreiro com 1500 ou menos de ataque, independente do nível, beleza? Próxima carta aqui é o Enterro de Outra Dimensão. Eu escolhi até três monstros banidos e devolvamos para o cemitério. Infelizmente, essa carta só funciona com monstros. Seria muito legal se ela funcionasse com cartas mágicas. Você poderia combinar ela com o Spellbook, por exemplo. Mas, funcionando só com monstros, que decks você quer pegar monstros que estão banidos e desenvolver para o deck? Vampiro pode ser uma opção, mas meio que se você já gastou os recursos ali, você já está com tudo no campo mesmo e você talvez não precise mais disso. Fora que essa carta é uma carta de magia rápida, né? Então dá pra você vincar bastante com ela. Próxima carta aqui é o Guerreiro Nito. Uma vez, durante cada um dos seus turnos, se você ativar um card de magia, apenas durante o cálculo de dano, esse card ganha 1000 de ataque durante o próximo ataque, nesse turno, envolvendo esse card. Se esse cara atacar, atacante, destruir um monstro do oponente em batalha, depois do cálculo de dano, você pode escolher um monstro com a face para cima. Em posição de defesa, o seu oponente controla. Coloque o alvo em posição de ataque e depois esse card pode realizar um segundo ataque em seguida contra esse monstro. Então, velho, o primeiro ataque dele foi 3,800 e o segundo é 2,800, né? Que ele perde esse buff aí no segundo ataque. Mas é um cara másculo, que podemos dizer assim, que bate e vai querer resolver as coisas na ignorância mesmo e isso é, de certa forma, legal. E trouxe crom esse carinha aqui, uma carta normal da caixa. Se esse card for enviado pelo cemitério para a invocação 5 de um monstro sincro, compre um card. Então, ele não é de tudo mim. Ele é nível 2. Esse bicho aqui, ele é nível 7. Você pode combar ele, por exemplo, qualquer monstro nível 5 que você conseguir colocar no campo, beleza? Aí você faz o sincro aqui e com esse sincro você compra uma carta ainda, além também de você conseguir ativar alguma carta mágica. Você ainda dá um buff de ataque dele aqui bem legal. Próxima carta SR é uma carta SR de magia rápida, mas esquisita. Escolha um monstro com a face para cima que você controla. Até o final desse turno, ele ganha ataque igual a sua defesa atual. Outros monstros que você controla não podem atacar durante o turno em que você ativar essa carta. Essa carta pode combar com a espada amazônia, já que se ela ganhar a defesa dela no ataque, ela vai a 3.100 de ataque. Ela vira mais forte que o dragão branco. A espada amazônia é uma carta quebrada. Temos que aceitar isso no Duel Links. Próxima carta é uma carta SR estranha, que é a fusão neta. Invoca a aplicação fusão, um monstro de fusão. Se você der a adicionar uma abanir do seu cemitério com a face para baixo, as matérias de fusão listadas nele. Mas ele não pode atacar nesse turno. Vai fazer a fusão, abanindo a carta do cemitério, da qual ele não vai poder atacar. Talvez o mais interessante é você invocar esse monstro na altura do oponente ali, para no seu turno você conseguir atacar ele, talvez. A última carta aqui é o Ouriço. A gente falou dele aqui quando a gente falou do pistoleiro aqui, que é o sincro gatilho rápido, ok? Agora, finalmente, chegou o momento. Vamos falar dos 6 samurais aqui. Vamos começar com o principal de todos, que é o boss do deck, em Ash, podemos dizer assim. Que é o 6 samurais lendário, Shien. Que tem 2.500 de ataque e 1.400 de defesa. Você precisa de um regulador guerreiro, mais um monstro, 6 samurais não regulador. Uma vez por turno, quando o seu oponente ativar um card em magia ou armadilha, ele é feito rápido. Você pode negar a ativação e se isso acontecer, destruir. Se esse card no campo seria destruído em batalha ou por efeito de card, ao invés disso, você pode destruir outro monstro, 6 samurais que você controla. Ele é uma ótima carta, ele é um ótimo sincro. A gente fez um vídeo há muito tempo atrás, quase um ano atrás, com o Terry Uten, no qual a gente mostrava vários decks que poderiam ficar muito fortes na Era 5. Um deles foi Laval. E o outro deck que a gente citou naquele vídeo era o Shien. O Dragon Branco voltou do método, que não veio todas as cartas que a gente tinha mostrado naquele vídeo. Mas os 6 samurais, as cartas que vieram, acho que já são suficientes pra fazer o deck ficar bem legal mesmo. Vale resultar que o Shien aqui, por ele ser 5, 2 dele, tu vai conseguir fazer o deck ficar rodado. Mas 3, obviamente, é o ideal. Já o 6 samurais, o Skizan aqui, ele tem o seguinte efeito. Se você controlar um monstro, 6 samurais com nome diferente, você pode invocar esse card no cação especial da sua mão. Enquanto você controla 2 ou mais monstros, 6 samurais, esse card ganha 300 de ataque e defesa. Ele tem 1.800 de ataque. O que é mais interessante é que você combine diretamente com o regulador que tem. O regulador é esse 6 samurais secreto fumo. E o fumo é o que ele faz o seguinte. Se esse card for destruído em batalha ou por um efeito de card, você pode invocar uma equação especial com um monstro, 6 samurais do seu deck. Exceto um outro fumo. Se exatamente um monstro, 6 samurais que você controla, nenhum outro card seria destruído por um efeito de card. Em vez disso, você pode invocar esse card e esse critério. Então esquece que eu falei. Não vai proteger da armadilha do dinossauro, porque o dinossauro destrói um monstro teu e um dele. E aqui vai destruir dois, então esquece. Então você consegue combar ela sozinha aqui com o lendário 6 samurais Skizan. Mas nós também temos umas cards S.R. de 6 samurais aqui. Bem interessante aqui. O que, na minha opinião, vai fazer esse deck aqui talvez ficar comparável ao deck de Karakura. É um dos decks metas de síncron que a gente tem no jogo atualmente. E creio eu aqui que o deck de 6 samurais pode fazer o que o Karakura fez no máximo. Mas é muito difícil ele passar. O símbolo que ele faz aqui não traz o outro monstro diferente do Karakura. Porém, o Shin aqui tem um efeito mais forte de ficar negando ali as coisas do oponente com um efeito bem legal. Mas uma outra carta bem interessante é essa aqui. Os 6 samurais unidos. Por isso que a gente está usando o exemplo de Karakura. Olha aí. Sempre que um ou mais monstros e 6 samurais forem invocados por invocação normal ou especial, coloque um marcador buchido nesse card. Máximo 2. Você pode enviar esse card para o cemitério e compre um card para cada marcador buchido nesse card. É uma carta igual a do Karakura. Por exemplo, se você invocar o Fuma aqui e depois invocar o Kizan. Aí você estava com essa carta ativada. Você põe dois contadores. Aí você faz o síncron que é o Shin. Você envia essa carta para o cemitério. Busca duas cartas. E nesse processo você pode acessar essa carta aqui. É os 6 estilos dupla empunhadura. Se o único monstro que você controla é o monstro. Os 6 samurais com a face para cima. E seu controle. Escolha dois cards que seu oponente controla. Devolva os alvos a mão. Então o deck de 6 samurais ele é a princípio para rodar. Você vai precisar de duas SRs aqui da caixa. As duas você vai querer de duas a três cópias. Essa aqui comparada ao deck de Karakura. E a carta que faz a mesma coisa do deck de Karakura. E ela hoje em dia roda umas duas cópias. Mas é porque o deck se busca muito. Já o 6 samurais não tem muito isso de se buscar. Mas existem outros 6 samurais aqui. Raros e normais que eu vou citar para vocês. O que eu vou citar aqui que é legal. É o 6 samurais lendário. Kajek. Quando esse caixa para o M4 de versão normal. Você pode invocar uma aplicação especial com um monstro. 6 samurais nível 4. Ou menos da sua mão. Enquanto você controlar um monstro de 6 samurais. Com um nome diferente. Esse card ganha 1500 de ataque. Outro 6 samurais que a gente pode citar aqui. Que é bem interessante. É o ancião dos 6 samurais. Se o seu oponente controlar um monstro. E você não controla nenhum monstro. Você pode invocar esse card de aplicação especial da sua mão. Então ele tem o efeito aqui. De um Cyber Dragon. Podemos dizer assim. Outra carta muito importante do deck de 6 samurais. Que é o assetismo dos 6 samurais. Escolha o monstro de 6 samurais que você controla. Invoca a aplicação especial. O monstro de 6 samurais do seu deck. Com o mesmo ataque. Enorme diferente. E se isso acontecer. Destrua durante a fase final. Essa carta aqui busca as cartas. Ela é magia rápida. Você pode tentar fazer uns OTKs também. Beleza? Se você tiver a combinação correta aqui. Mas ela é a única que busca. Mas para ela buscar. Você tem que ter um monstro de 6 samurais em campo já. Beleza? Aqui nas cartas normais. Aqui nós temos algumas cartas para citar também de 6 samurais. Que são relevantes. Primeiro é o card de emuxa. Durante tudo de qualquer duelista. Quando exatamente um monstro de 6 samurais. Com a fase de 4. Se você controla. Fora o alvo de uma carta de armadilha. Magia. E o efeito do qual esse card poderia ter sido alvo. Você pode ativar esse efeito. Em vez disso o alvo da carta se torna ele. Ele no caso ele protege os seus monstros aqui. Basicamente. A outra carta que ele tem aqui. É uma carta meio suicida de 6 samurais. Que é de costas na parede. Pague PV até que você tenha apenas 100 de vida sobrando. Invoca com ligação especial. Tanto os monstros e 6 samurais. Com nomes diferentes do seu cemitério. Quanto possível. Você não pode invocar um monstro. Com ligação especial. Com o mesmo nome que o monstro que você já controla. Interessante que pode usar isso aqui. Para fazer um sincron novo. Você pode usar isso aqui no momento de desespero. Então uma carta dessa poderia aparecer no deck. Ou até mesmo nenhuma. Porque talvez esse momento de desespero nunca chegue. Vamos falar de outras cartas raras e normais aqui. Que são interessantes. Eu vou citar alguns arquétipos também. Tem uma carta bem legal que a Konami liberou aqui. Que ela pode aparecer em torneios. Principalmente side deck. Que é a fonte mágica. Compre o número de cards. Igual o número de cards de magia e armadilha. Com a face para cima que o seu oponente controla. Depois descarte o número de cards. Igual o número de cards de magia e armadilha. Com a face para cima que você controla. Até o final do próximo turno do seu oponente. Depois que esse card resolver. Os cards de magia e armadilha que o seu oponente controla. Não podem ser destruídos. Nem batalha por efeitos de cards. E além disso suas ativações e efeitos não podem ser negados. Só podem ativar fonte mágica. Quer dizer. Vai comprar carta. E você vai impedir que o mecanismo antigo destrua as cartas dele. Então essa carta aqui para torneios. Se você estiver jogando um torneio. Que usa o formato de side deck. Você pode de repente querer colocar ela. Para alterar o mecanismo antigo. Se você ressentir ou prever. Que o mecanismo antigo vai estar bem forte naquele torneio ali. Temos uma carta aqui chamada Cruzador Deep Space 9. Que é um monstro com nível muito alto aqui. É 9, 10. E você pode colocar esse cardificação especial da Somon. Ao enviar um monstro tipo máquina Somon para o cemitério. Basicamente essa aqui é uma carta para você fazer Exceed. Lá no futuro de rank alto. Se você gosta de Exceed. Aqui gosta dos Exceed malucos de nível alto. Talvez essa carta você queira utilizar lá na frente. E agora eu vou citar os três últimos arquétipos que sobraram aqui. Beleza? Nós temos aqui o Juhrax. Eu vou só comentar por alto. Que é um arquétipo bem querido. Que está aqui. Não tem nada de muito interessante aqui não. Veio até um monstro aqui que é o Juhrax Meteoro. Que tem um efeito parecido com o Black Rose Dragon. Ele se mata também né. Mas em contrapartida quando ele se mata ele coloca um regulador no campo. O Black Rose Dragon não coloca nada no campo. O próximo arquétipo aqui é um arquétipo de Roid. Que veio umas cartas perdidas de Roid aqui. Veio o Maxi Roid aqui. Veio o Superveio e o Croid União Secreta. Veio também o Campo. O Campo é legal dos Roids. O Campo é muito bom diga-se de passagem. Eu já falei dessas cartas em vários vídeos. Várias vezes. Essas cartas aqui que vieram são boas. Essa aqui facilita a fusão. Essa aqui protege e dá ataque e defesa para os seus monstros também. Então essa aqui é legal. Essa fusão tem um ataque bem elevado. E também tem efeitos bem chatos. Mas talvez seja o suficiente só para fazer o deck de Roid ficar rodado. Não necessariamente um deck absurdamente forte. Ok? E o último arquétipo que eu vou citar foi umas cartas que eu não conhecia. Que são esses monstros aqui. Robô Secretário 03. Robô Secretário 04. O 01. O 02. E o 09. Eles tem uns efeitos bem legais aqui. Pelo que eu pude ver. Eu não vi nenhuma trap que comba especificamente com eles aqui. Mas eles vieram aqui vários números deles. Não sei se tem mais números. Depois eu vou dar uma pesquisada com calma. Mas cara. Eu achei o efeito deles bem legal. Veio também o 5 deles aqui. O 5 deles eu não achei tão legal. Acho que não precisa valer a pena. Esse robô 04 aqui tem efeito bem da hora. Que ele descarta o monstro. E ele ganha de ataque o valor do monstro descartado. Esse robô 04 tem efeito bem legal. Que você pode enviar um outro robô secretário do deck para o cemitério. Ele ganha 500 de ataque vezes o nível do monstro enviado. Mas enfim. Se ele causar dano. Ele traz dois bichos do cemitério de novo para o campo. Então é um arquétipo bem arrumadinho cara. Eu acho até que ele pode conseguir vencer partidas. Eu acho que é um forfã vencedor tá. Tá ligado. É aquele forfã que você não precisa fazer muita partida para gravar. Tá ligado. Eu acho que vai conseguir fazer alguma coisa da hora. Para que eu achei umas cartas bonitinhas cara. Ah. Também a princípio tem uns aliados da justiça. Tem uma galera que gosta desse arquétipo aqui. E também tem esses evossauros aqui. Ou ainda evoltil na caixa também. Pelo menos botaram dois aqui pelo que eu pude ver a princípio. Fora também umas outras cartas de randão aqui. Mas que não valem o nosso tempo. Beleza? Bem galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. Mais um vídeo de hoje. Vamos tentar lançar dois vídeos hoje. Espero que tudo dê certo aí com o Tiltá. Que ele não morre. Eu também não. Que a gente tá numa voltagem 220 aí. Quase estourando. Mas enfim. Sobre a caixa. O Six Samurai é o deck que mais pode ganhar muito espaço aí. Se tornar a meta de verdade. Se tornar muito poderoso. Pelo menos você vai precisar de duas URs da caixa. Fora as SRs também. Se tornar de olho aqui. Aquele meu conselho de coração é sempre Sfere. Esse deck aqui ele vai rodar muito parecido como o Karakuri rodou. Então é por isso que eu acho que se você talvez tenha Karakuri. Six Samurai. Tá aí. Você não precisa ter. Entendeu? Se você tem coisa mais acima. Com o mecanismo antigo. E também Dinossauro. Eu acho que talvez você pode deixar o Six Samurai passar. Mas que seja um deck que eu acho particularmente esteticamente bem legal. Eu mesmo gosto desse deck. Adoraria que ele fosse meta. Mas aqui eu preciso analisar de maneira free aqui. Tentar entender o que o deck pode fazer. Claro que na prática muita coisa muda. E altera, né? Vamos ver aí como é que vai ser. A caixa eu creio que ela vem na quinta-feira. Ou ainda só no domingo, beleza? Se ela não for anunciada hoje. No dia que você tá vendo. De terça pra quarta na madrugada. Provavelmente ela fique só mesmo para o domingo. A caixa vai ser lançada no final da nossa live aí. Então pode se dizer que eu vou fazer uma live bem extensa. Uma live de pelo menos 12, 8 horas. Fácil no domingo, beleza? Então eu quero você lá. Porque a gente vai fazer um mega torneio. Ainda vamos montar a deck de nova caixa. E começar a testar ele e tudo mais. Então bem galera. Esse é o vídeo de hoje. Assiste o vídeo que tá logo do outro lado lá. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro vídeo que saiu bem cedo aí. Tem mais um que sai meio-dia ou 11 horas. Não lembro agora de cabeça. Mas eu boto aqui no comentário fixado, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Valeu. Vamos junto. Fui!